Fala, pessoal! Como vão vocês? Espero que sejam todos bem. Já virou tradição aqui no canal a gente fazer esse vídeo toda segunda-feira, embora semana passada a gente não tenha feito, porque fizemos a nossa live pra comentar os indicados ao Oscar, né? Então a gente acabou soltando dois vídeos na terça, e agora a gente volta. E a ideia é a seguinte, vamos falar, toda segunda, na nossa crítica expressa, sobre os filmes que foram esnobados ao Oscar, que estavam cotados pra concorrer em alguma categoria, mas que porventura acabaram ficando de fora. E essa semana eu quero falar sobre o filme The Tender Bar, ou em português, Bar Doce Lar. Sinceramente não gostei nem um pouco desse título em português, mas fazer o quê? É o título que eles deram nesse filme, está no Prime Video, e ele foi uma das grandes apostas na campanha pro Oscar. Porém, a Prime Video, a Amazon, resolveu apostar nesse filme em uma categoria só. Eles apostaram tudo na campanha pra melhor ator coadjuvante pro Ben Affleck. Ben Affleck, que já ganhou dois Oscars, né? Ele ganhou o Oscar por roteiro, por gênero indomável, e ganhou o Oscar por direção de Argo. E falta um Oscar de atuação, mas eu sei, gente, o Ben Affleck não é unanimidade, tem muita gente que considera ele um ator bem fraco. Eu particularmente gosto bastante, gosto da atuação dele nesse filme, que conta a história do J.R., que é o sobrinho dele, ele é o tio Charlie, e ele está muito bem, inclusive porque acontece uma coisa nesse filme. São dois momentos na vida desse protagonista. No primeiro, ele é criança, ele é vivido pelo Daniel Ranieri, e depois tem um corte, ele já é adolescente e no começo da vida adulta ali, né? Tem um recorte longo na vida dele e ele é vivido pelo Ty Sheridan. Essa mudança no personagem e a manutenção dos mesmos atores, né? Fazendo os outros personagens, atrapalha um pouco até no reconhecimento desse protagonismo. Nesse sentido, o personagem do Ben Affleck acaba se tornando muito mais interessante. E ele realmente está numa boa atuação. Quando ele foi indicado ao SEG, cresceu aí a possibilidade de ele estar no Oscar para ator coadjuvante, o que acabou não acontecendo. E nós tivemos duas surpresas no Oscar, né? Que foram o J.K. Simmons, por apresentando os Ricardos, que não estava sendo cotado de forma nenhuma. E o Jesse Plemons, que entrou aí na indicação, né? Porque ele está no Ataque dos Cães. Porém, o Coltsmith McPhee estava muito mais cotado e acabaram entrando os dois. Então, teve duas indicações para Ataque dos Cães na mesma categoria. Mas, Ben Affleck à parte, eu recomendo, viu? Eu recomendo Bardocilar, porque é um daqueles filmes fofos, sabe? Aquele filme que pode se tornar um filme conforto. Ele não tem grandes conflitos. Não é aquele filme que você vai chorar, que você vai se emocionar, que você vai se esgoelar, que você vai querer morrer assistindo o filme. Não. Ele é um filme bonito. A relação do J.R. com o tio, que é, no caso, Ben Affleck, com a mãe, que é a Lily Rabe, que gosto muito dela também, Lily Rabe, que fez American Horror Story, com o avô, que é o Christopher Lloyd. É tudo muito bonito, é tudo muito bem construído. Então, realmente, o filme não teria a menor condição, né? De concorrer a outras premiações. Eu realmente acreditei que o Ben Affleck fosse estar lá. Mas, mesmo assim, não é a premiação que interessa. É um bom filme, né? Aquele filme que vai agradar bastante o público por ser um filme bonito, né? Aquela... Não é história de superação, não é história de desgraça, não é nada disso, né? Mas é aquela história que consegue trazer aquele quentinho pro coração, né? Então, é isso. Se você já assistiu, deixa um comentário aqui pra gente. Se você não tá inscrito no canal ainda, chegou aqui por acaso, se inscreva, ativa o sininho, aquela coisa toda, tá? É isso aí, gente. Grande abraço!